MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car! Meus queridos, estamos aqui com o meu amigo Felipe. Tudo bom Felipe? Prazer, tranquilo. Ele é do Upgrades, Upgrades apaixonados, olha que legal, por carros. E nós somos apaixonados por miniaturas e carros, olha que legal, coincidência. E eu trouxe aqui na estética, não é que fala? Estética automativa. Trouxe o carro aqui pra dar uma geral, vocês vão acompanhar aí, meu, ficou muito legal. Mesmo que esse vídeo fique um pouco com o peito, meu, vale a pena assistir, porque às vezes eu falo por mim, né, nós proprietários, o Felipe tava comentando isso também, né Felipe? Muitas vezes a gente deixa o carro embora, não vê nada. Meu, os caras dão um trampo, dão um trampo, que a gente nem imagina. A gente só chega, vê o carro pronto e vocês não sabem o trampo que tem por trás. Como os caras se dedicam, faz uns pequenos detalhes ali. Meu, eu que acompanhei, por isso que eu quero que vocês assistem até o final aí. Pra vocês verem se falar, cara, os caras trampam mesmo, né? Não é não é Felipe? Tá trabalho. Eu quero que você dê um pouquinho pra galera aí, o que você faz, os procedimentos usados aqui. É, o upgrade ele vem com a intenção de fazer uma revitalização automotiva, pra que o carro ele fique o mais original possível e a gente consiga restaurar o carro ali dentro daquilo que é necessário. Então a gente vai fazer uma higienização, a gente restaura o plástico pra que a gente não precise, de repente, tá pintando, tá consertando ou trocando a peça. Então a gente é especialista em revitalização automotiva, a gente revitaliza o seu carro, que foi o que a gente fez com o seu aqui, né? A gente não acrescentou nada do que ele já tinha, a gente simplesmente levantou aquilo que ele já é. Então a gente quer, a nossa paixão por carro é o gênero em torno disso, da gente revitalizar aquilo que o carro já é. Legal, aí faz espelhamento, polimento... A gente faz toda a parte da estética, e não só de estética, mas do trabalho que é necessário, né? A gente faz a parte da higienização, faz polimento, lavagem técnica detalhada, faz a parte de lavagem de motor, chassi, caixa de rodas, espelhamento, polimento, técnico, eu tô completo aqui, tudo que você precisa a gente faz. Legal. Motor também, daquela geral, né? A gente faz a lavagem de motor, a nossa lavagem de motor é bem detalhada, a gente vai com pincel em cada cantinho ali pra poder acessar, a gente passa o verniz no motor pra proteger, e dá aquele brilho, levanta ele. Isso é interessante que o nosso verniz cria uma película protetora, onde a sujeira não vai grudar diretamente ali, ela acaba protegendo as peças, então é bem importante pro motor. E pras outras partes também, como caixa de rodas, a gente passa o verniz ali pra não grudar a sujeira tão pesada ali nela. A gente tem a parte da vitrificação aqui também, que ela tem uma proteção, uma hidrorrepelência, aonde o barro não gruda tanto assim, né? Você bate uma água ali, ele sai fácil, a chuva ela espalha no capô, ela não fica acumulando, então evita o carro de carro com aquelas pequenas marcas de chuva ácida. Então é um serviço bem criterioso assim, pra quem é enjoado com carro, pra quem é apaixonado por carro mesmo, remotos também, que a gente faz motos também. É legal isso aí galera, eu vou deixar na descrição, tá abaixo do vídeo o endereço deles, o Instagram deles, depois vocês acompanham lá, meu, é um serviço muito bacana, né? Claro, o serviço assim, não é falar que nossa, como é barato, mas qualquer coisa o Filipão que puder dar um descontinho, ajudar aí, né? Exatamente. Dá uma ajudada aí, facilita no pagamento, mas galera, vale muito a pena, né? A gente sabe que um serviço qualificado desse jeito, detalhado, claro, não é não adianta achar que você vai pagar duzentos reais pra fazer tudo, que não deve, né? Você vai pagar uma grana, tem um pacote, sei lá, o que você quer pro seu carro, e aí você, por isso que não adianta falar, ah, quanto você pagou, Leandro? Cara, não adianta, eu só fiz higienização. Às vezes você vai ter que fazer polimento, vai ter que fazer, aliás, fiz motor também, né? Então depende do que você quer, aí você vai passar um pacote, claro, o preço, e aí você vem com ele aí, dá uma choradinha, ele dá uma ajudada pra você fechar. Vamos conversar, vamos conversar. Filipão, brigadão. Obrigado, cara. Vamos mostrar o vídeo pra galera agora como ficou, mostrar o carro pronto. Galera, ficou top o carro, ficou zerado. Acompanha aí. Fique com o vídeo, galera. Fui! Valeu. Givinho, tá bom? Givinho. Fique com tudo aqui. Se inscreva no canal 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 E aí 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 O motor aqui ó, lavou tudo, passou aquela cera que protege né, olha que legal que ficou, olha o brilho. Até a manta ficou mais clara galera, tá tão encardilha. As caixas de roda ó, olha lá, tudo limpa. Aqui não dá pra ver muito né galera, porque o carro tá com as molas esportivas. Aqui dá pra ver melhor ó, olha a caixa de roda. Aqui ó, lavou tudo o tecido, os bancos, painel, o teto todo foi feito, os bancos de trás ó. Ficou muito bacana pessoal. Dá outra vida né, o carro, ficou muito bonito. Aí galera ó, ficou zeradinho o carro. Olha이. É isso aí rapaziada. Olha os bancos, tudo zerado Lá voltou dos bancos, como vocês acompanharam o processo aí O teto todo foi limpo Os estofados ali, o lateral, tudo limpou também Esse daqui também, o lado do passageiro Ficou muito bom galera, fora o cheiro aqui dentro, é outro cheiro Bem melhor, cheiro de carro limpo né Aí galera, olha a sujeira Eita, será que estava suja? Olha É isso aí galera, estamos encerrando aqui Quero agradecer ao Felipe e ao Galera Obrigadão, o Henrique e o Francisco Galera, esses caras daqui são fero Vem pra cá, faz seu papo tá Em boas mãos Obrigado por tudo e até o próximo vídeo Tchau, tchau